É, conexão 90 graus, essa daqui, se você não entendeu nenhuma das outras, não tem problema. Agora essa daqui é muito importante porque a grande maioria dos relés digitais são conexão 90 graus, perfeito? Então a conexão 90 graus basicamente é o seguinte, quem que vai polarizar a minha fase A? É o VBC, ó, VB menos VC. Então no diagrama fasorial, quem que eu tenho aqui, ó, eu tenho menos VC, perfeito? Que é VBC, VB menos VC e eu tenho o meu VB, ou seja, VBC. Qual que é o ângulo entre VBC e VA? 90 graus. Esse ângulo de polarização é comum demais, tá, nos relés digitais que é um ângulo simples. Porque lá no digital você não tem como saber qual que é a polarização, por quê? Você pega os três TPs e manda os sinais pro relé. Internamente ele faz essa polarização, ele define esse ângulo de polarização. Então tanto é que, pra você saber qual que é o ângulo de polarização do relé, se ele segue esse princípio, de 67, você tem que ir no manual dele e verificar lá qual que é o ângulo de conexão dele, perfeito? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho